Fala moçada, bora para mais uma Hoje está difícil chegar no Rio, a estrada está arrumando e ainda está pegando todos os pares das estradas Mas também está na hora de arrumar, porque está feio o negócio Vamos em Rosana, na Pousada do Leão E antes de eu chegar em Rosana, provavelmente eu vou parar no Grêmio para conhecer ali e aí eu já mostro para vocês Beleza? Vem com a gente, que agora já é 11 horas Mas eu já fui na escola hoje e saindo da escola, comemos um salgado e estamos indo para o Rio Então nós vamos chegar lá no Rio para meio dia e por aí E vamos ver se sai aos tucunaré, saindo vocês vão acompanhar, beleza? Vamo com tudo! Tchau! Daqui da estrada a gente está indo no Grêmio Daqui da estrada a gente está indo no Grêmio Para conhecer e mostrar para vocês, dá para ver a usina de Rosana, essa é a usina de Rosana que passa lá no Paranapanema Os caminhão passando Não é a Sérgio Motta, ele passa na ponte, né? É, os caminhão passando Bom, amanhã, dependendo amanhã se a gente tiver, o tempo estiver bom, porque diz que vem frente fria Eu vou dar uma pescadinha lá Vamos ver, só que a gente está muito baixo, está perigoso E estamos aqui na estradinha, indo para o Grêmio Virei e mostro a estradinha para a galera Vamos embora, vamos ver se nós encontramos esse Grêmio, ver como é que é Estou pegando esse Grêmio, quero ver se não puder entrar, como que eu vou retornar esse barco Ai ai, vamos ver, vem com nós Consegui entrar, eu entrei no Grêmio aí Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vamos ver Eu também não conheço, então é novo para mim, olha que estradão bonita Vamos ver aqui, vamos chegar na beira do Paranazão, velho, do lago Costado da usina Nossa, você vê a usina? Devem ver Vamos mostrar para a galera Aqui é o canal Júnior Zanqueta, que vocês conhecem tudo, velho Nossa, tem um companheiro aqui, olha Um pescador Agora, agora aqui o barco tem que ser meio grande, hein gente Porque aqui o negócio é bruto e eu estou com o barco atrás, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha moçada Olha esse barranco aqui Aqui é top, hein Olha os canhaqueiros da rodradinha, chega com o canhaco aqui Hahahaha Quero ver para eu retornar Meu Deus do céu Vamos ver aqui, como é que é um desses caras Olha o lagão, olha Olha o mar, velho Nossa senhora Olha a rampa aqui, olha Rampa é de concreto, de ferro, parece sei lá o que é esse aqui Tá brabo o negócio Aqui não é qualquer barquinho que entra Meu barquinho aqui vai balançar um pouquinho Vamos... vamos chegar, vamos subir Falei para o rapaz lá da portaria, pobre cincão para entrar Eu falei que eu só vim dar uma olhadinha e mostrar para vocês Ai, que água gelada da bexiga Tá mostrado Vamos lá, vambora Riosão tá lá Olha aí, descemos num outro lugar aqui para ver Matona bonita, cheirinho de verde É bom demais Moçada, saímos do Grêmio ali agora E... ali é o seguinte, tem uns quiosques para alugar também 40 reais a taxa do quiosque A diária E mais 5 reais a diária por pessoa O lugar é bacana Na hora que fechar a pesca Eu quero ver se eu venho aqui Fazer uma pescaria ali Só que o problema é as ondas, né? Vocês viram aí O meu barco não dá para encarar não Tem que estar um dia bem paradinho Para poder sair para bater Aí nós saímos do Grêmio E eu estou descendo aqui para o rio agora Eu vim em uma outra parte A estrada continuava reta Para entrar para o Grêmio e entrar para a esquerda Eu vim aqui nesse lugar aqui Tem uns... há uns 8 anos com meu pai E eu vou vim ver como é que está Mostrar para vocês também E eu ver como é que está Onde eu sei que vai ter bastante Vamos ver Vocês vão ver aí Chegamos aqui, ó Deixa eu desligar o carro Olha as ondas do barco Meu Deus do céu Olha o tamanho do barco do cara O motor deve ser 200 Olha como é que está com a E Imagina o meu Deus do livre Vamos descer ali Que tem uma rampa também, ó Vou fazer umas imagens da usina aqui para vocês também Que dá para ver legal Beleza? Está descendo um outro amigo ali Com um barquinho de 18 metros Com um motor 800 Olha as ondas Ave Maria, gente O que é isso? Olha isso Será que dá para encarar? Olha lá, os amigos vão de bola Estão montados na estrutura, hein? Oh, meu Deus Nem eu imaginava com um barco desse Suportava umas ondas dessas, não Ah, sei lá que barco é aquele ali Metal glass Marca, né? Olha as ondas Dá um zoom aqui perto da... Mostra aqui mais próximo aqui, Natália Só para a galera ter uma noção Do tamanho das ondas que está Ó Eu zumbi Ah, eu vou descer, ó Não vou te falar Não vou te falar Tem um detalhe aqui, hein? Aqui dá para descer de boa É do lado do Grêmio Aqui dá para descer de boa Só que precisa ter um barco mais ou menos, né? É... Um barco igual o meu não chega em lugar nenhum, não, hein? Deus do céu Aí sim Um dia nós chegamos lá ainda, né? Enquanto isso nós ficamos aqui na garrafa, cara O cara falou que está acabando Diz que está acabando a onda Está quebrando a onda, ó Ó Já está quebrando já Imagina a hora que não tiver Deus do céu Olha o barco, ficou no alto Vai ver, Marca Olha isso aí Olha isso aqui Ó Não, vocês não estão entendendo o que é isso Eu já tinha vontade de ter um barco daquele ali Eu vendo isso aqui agora Ó Ó Ó o motor dos meninos Estamos com problema de HP ou não? É, é, é Tá bom Olha que mundo de água, gente Vou dar um zoom aqui para vocês Só para vocês terem uma noção Não vê assim, ó É bonita, hein? Bonita, hein? Bonita, hein? Bonita, hein? Bonita, hein? Tá louco Quero vir sem ninguém, né? Não, não deu sangue, hein? É Nossa Senhora Ó É isso aí, maluco O motor dos meninos acho que deu B.O., hein? Vou mostrar para vocês lá Vamos ver se eu acho Olha lá, ó Não sai do lugar mais Mas eu tô pegando bem, né? Ah, não Vou ver se ele quer meu 15 emprestado que eu empresto Não Aí moçada, vamos Vamos correr o trecho Que nós fomos vendo os meninos Deu pó no motor, ó A Natália tá carregando pedra Olha, ó Gostou das pedras Eu quero saber com a tampinha isso aí Tá no meu bolso Vamos Vamos Subir E vamos lá para a Rosana Para a primavera Onde nós pode descer, né? Porque aqui não dá não Mas um dia nós vamos vir aqui fazer um vídeo para vocês Eu vou pescar aqui Ai, deixei o carro tudo aberto Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Desci aqui Estava indo embora ali Mas eu voltei aqui para poder filmar o Zinho para vocês, né? Que eu falei que eu ia filmar A usina tá ali do lado, ó Gostadinho da usina Deve ter uns peixes meio criados aqui, hein? Uma vez eu ouvi falar que pesca Piauçu aqui Se pescava, né? Pegava uns Piauçu grande aqui nessas pedras Mas sei lá, acho que não pega não Olha o caminhão passando lá na ponte, ó Os meus amigos estão ali ainda, ó Deu ruim Deu ruim Esse motor grande não presta Rapaziada do céu, Paranazão A bancadona de areia ali na frente, eu nunca vi isso, nunca teve essa aí O meu tá seco, seco Eu nunca vi tão seco assim A outra vez que eu vim aí, um dia atrás, tava seco, mas... Nossa, nem comparação, baixou mais de um metro Nossa senhora Vamos ver como é que vai ficar isso aí Aí moçada Chegamos Nós não tá impresso com o horário mesmo Nós não tá impresso com o peixe Nós não vendemos peixe O negócio nosso é mostrar um lugar diferente pra vocês e... E pra nós também, né? Agora aqui fizeram uma rampa ali, ó Onde a gente desce Do lado do Leão é pra essa casa aqui E fizeram uma rampa ajeitada ali agora Pra quem vier com um barco maior Tem a rampa aqui, ó Ó que rampão E o rio tá baixo, hein Desci na rampa do Lima lá em... Taquaruçu A rampa é... Parece rampa de moto Aqui é uma pista de avião, ó Chegou largando Vamos pro rio, vamos pescar Gente... Olha isso Natália ficando laranja E eu comendo uma bolacha Porque peixe tá difícil, hein? Peixe morto tem muito Muito peixe morto Agora... Vivo pra vir na isca Nada O rio tá cheio de urubu em volta Tá dando dó de ver Tá feia a coisa Você vê o pessoal pescando Não tem uma ação É porquinho tucunaré morto Mas muito tucunaré morto Os gavião tão pegando Os urubus tão pegando Tá dando dó Diz que foi o frio Que tá matando, né? Mas ainda estamos no mês de julho E... Tá matando tudo Mas vamos seguir continuando arremessando isso Que vamos ver Uma hora que nós voltar aqui Com o dia que estiver pegando bastante peixe Vocês vão falar, ó Não é o mesmo lugar Porque pega muito peixe aqui às vezes Mas é às vezes, né? Às vezes não E hoje é dia do não Mas vamos continuar tentando Vamos comer bolacha e vamos continuar pescando Moçada Ó Viemos aqui Tentei superfície Tentei meia água Tentei lobó Tentei sapinho Tudo que vocês pensaram Tudo Tudo que dá pra fazer Pra tentar tirar um peso da água Tentei Mas nem Sinal de peixe, gente Tá dando dó Parece que o rio morreu De tão... De tão feio que tá Não vê um peixe Não bate um P Nem curimba você vê bater Olha, tá... Tá triste Estamos tentando Não tá fácil Beleza Vamos ver o que a gente faz Vamos lá pro... Encostar lá Perto da pousada lá Bater mais uma risquinha lá E ir pra pousada Beleza? Desculpa aí, mas tá difícil Tá difícil Estamos tentando Mas não tá fácil de pegar peixe não Música Moçada do céu Olha só Olha só Eu achei que tava filmando e não tava Tava na foto Ó... Ó a apelação Pus um spinnerbait Com um trailerzinho Aí eu tive uma ação Aí eu liguei a câmera achando que ia pegar E... Não pegou Não pegou mas... Mas tem as técnicas né Hahaha... Ai meu Deus do céu Acabando o dia Ela conseguiu tirar uma traída Graças a Deus meu Deus Vou apertar stop aqui pra tirar ela da isca A bichinha A bichinha aqui ó Tirei ela Ai... Opa... Vamos soltar a bichinha Ai... Tá tudo deformado aqui ó Ela tomou uma mordida Sei lá Vamos soltar a bichinha Ah... Foi embora Mostrar pra vocês a isca Ó... Spinnerbait Aí eu coloquei esse... Esse... Ah... Vou falar grube né Uma borrachinha aqui ó Esquinha de silicone E foi a salvação No fundo Deixa no fundo Dá um toquinho de ponta de vara Foi o que salvou o dia né É... A gente tem que tentar né Fazer algumas coisas diferentes Pra ver se acha o peixe Beleza? Vamos ver se pega mais um Não Isso aqui não é comum de enroscar Porque ela... Não... Não tem ponto de... Não peguei Não peguei É nada Tucuna? Ai meu Deus do céu Uh... Ai 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 Será meu Deus? Uh... Uh... Ah... Ah... É... Olha só Olha só Ah... Olha Ai 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 Olha... Olha aí Natália Ah... Meu Deus do céu Que coisa linda Vou encostar aqui Nossa É bruto? Olha o tamanho da piranha Nossa Olha o tamanho Parece um pacu Hã? Então Meu Deus do céu Então vamos tentar tirar ela Pra medir Só pro pessoal ver Olha isso Tamanho da piranha Olha Essa é a brava 90 Zero Ó Trinta Trinta e um Trinta e um Trinta e meio Tá maluco Tamanho da piranha Cê é maluco Deve dar um quilo mais Aê Agora sim A dourada Ó Ó No vídeo anterior Cê pegou o dourado E agora eu peguei a dourada É isso aí Não solta Cada um pega o seu dourado aqui É Que merece né É Ui Tamanho Pode soltar? Pode soltar É Tô Chora Chora Eita porra Eita moçada Tá louco, o bichinho veio me pegar na ponta do barco. Tá louco, vamos embora. Ai, perdi. Fui ligar a câmera. Música Moçada, chegamos na pousada. É, mas chegamos faz tempo, né? Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês. Oh, 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 mas cai aqui a pizza, né? Vamos lá buscar aquela pizza adicional, ó. Hum, pra encerrar o dia, comendo a pizza, comprando um Melori, P.O. E é isso aí, pousada do leão. Se você não conheceu ainda, vou deixar o card aqui em cima do vídeo de pescaria anterior que a gente já fez por aqui, que eu mostrei a pousada, beleza? E é isso, valeu por acompanhar. Amanhã a gente vai, sei lá pra onde, se vai pescar aqui, se vai pescar lá no Paranapanema. Como é que a gente vai fazer? Algumas novidades a gente vai aprontar, beleza? Valeu por acompanhar, abraço e até a próxima. Tchau!